Imagine ser súdito de um rei cruel e insano a ponto de mandar eliminar centenas de pessoas de um harém apenas para obter uma informação. Bem, as crueldades de reis e imperadores não acontecem apenas nos filmes e seriados. A história nos mostra vários governantes que eram mais ruins que a fome. Sejam bem-vindos! Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar sobre 5 reis e imperadores mais perversos da história. Antes te peço uma força com teu like arretado e tua inscrição. Agora, simbora para a história! Também conhecido como Ibrahim o Louco, Ibrahim I era o mais mentalmente instável de uma série de sultões turcos cruéis que governou o Império Otomano durante o século XVI e XVII. Acredita-se que Ibrahim tenha sofrido de uma série de doenças mentais, todas incentivadas por uma cela em um prédio sem janelas onde ele foi mantido durante a maior parte de sua juventude. Aí o cabra só podia ficar azuretado. Quando seu irmão morreu, em 1640, Ibrahim, de 23 anos, foi libertado e declarado sultão. Em êxtase e mais do que perturbado, ele imediatamente compensou o tempo perdido, construindo um harém de virgens para satisfazer seus desejos vorazes. Supostamente, Ibrahim gostava de suas concubinas reunidas no pátio do palácio para que ele pudesse galopar ao redor delas enquanto relinchava como um garanhão. Ele também tinha um gosto peculiar e, a certa altura, enviou seus servos em uma missão para encontrar a senhora mais robusta de todo o reino. Eles voltaram com uma mulher de 149 quilos, apelidada de Cubo de Açúcar, que se tornou uma das favoritas de seu harém. Os excessos de Ibrahim não terminaram com os desejos carnais. O sultão também era ganancioso, e seus agentes frequentemente saqueavam casas para fornecê-lhe perfumes, roupas e tudo o que mais desejasse. Ele também era notoriamente violento. Além de ordenar execuções e tortura à vontade, certa vez, com raiva, jogou seu filho bebê em uma piscina. Ibrahim era conhecido por seu comportamento impulsivo e terrivelmente violento. O cabra era mais grosso que papel de embrulhar pregos. Quando o sultão recebeu a informação de que uma mulher de seu harém havia sido comprometida, ele ordenou que várias mulheres fossem castigadas. Quando ele não conseguiu que nenhuma delas dessem um nome, Ibrahim mandou 280 membros do harém serem jogadas em um lago e se afogaram. Esse tipo de libertinagem e crueldade desenfreada fez Ibrahim arranjar uma atulha de inimigos e em 1648, um golpe foi encenado. Depois de ser capturado, o sultão foi brevemente colocado de volta na cela antes de ter sua vida tirada por uma gangue de assassinos. Calígula talvez tenha sido o governante mais insano de todos os tempos. O terceiro imperador de Roma era terrível, sendo selvagem, sádico, extravagante e adorava chamegar com praticamente qualquer coisa que se mexesse. Nos primeiros três meses de seu reinado, mais de 160 mil animais foram sacrificados. Ele acreditava ser um deus e a lei tornou-se um instrumento de agonia para o povo. Também acreditava que os prisioneiros deviam sentir uma morte demorada e dolorosa. Pense no imperador molesta dos cachorros. O homem era pior que cocada de sal. Ele começou a condenar a morte brutalmente por diversão. Tirava a vida de seus oponentes de uma forma lenta e dolorosa durante horas ou dias. Pessoas eram agredidas com correntes pesadas e famílias eram forçadas a assistir à execução de seus filhos. Muitas pessoas tiveram a língua cortada e foram dadas como alimento aos leões, panteras e ursos. Sua crueldade levou as pessoas a tirarem a própria vida. Calígula exigia ter relações com mulheres próximas a ele, inclusive com suas três irmãs. Ele forçava os maridos a desistirem de suas esposas para que pudesse se apossar delas. O famigerado imperador levou muita gente a morrer de fome. Em 41 d.C., Calígula teve seu fim pelas mãos de vários conspiradores liderados por Cassius Queireia, um homem a quem Calígula havia zombado na corte por sua afeminação. Vou deixar na descrição um vídeo mais detalhado sobre as mungangas de Calígula. Depois vai lá que está arretado demais. Vlad III viveu numa época difícil entre 1431 e 1476. Nobres revoltosos cegaram os olhos de seu irmão mais velho com ferro quente e depois o enterraram vivo. Brabo feito uma porca amarrada, assim que subiu ao poder, a primeira coisa que Vlad fez foi se vingar do que havia acontecido com sua família. Ele mandou empalar, ou seja, atravessar com uma estaca boa parte dos nobres, incluindo as crianças. Quando em 1462, os otomanos resolveram invadir o reino de Vlad, deram de cara com o cartão de boas-vindas nada agradável, 20 mil soldados empalados pelo caminho. O conquistador otomano Mehmet II sentiu grande repulsa e resolveu dar meia volta para o conforto de seu harém, dizendo não ser possível combater um inimigo capaz de tamanha crueldade. Ivan IV da Rússia, também conhecido como Ivan, o Terrível, foi criado em meio a um ninho de conluio político e conspiração. Antes de se autodenominar o primeiro czar da Rússia, em 1547, ele testemunhou nobres conspiradores da classe guerreira arrancando o poder de sua mãe, supostamente morta por envenenamento. Ele era igualmente cruel em excursões ao exterior. Depois de invadir Novgorod, ele vestiu o arcebispo com uma pele de urso e foi caçá-lo com cães ferozes. Ivan também amarrava pessoas a trenós antes de jogá-las em águas geladas. Em seus últimos anos, Ivan tornou-se tão errático que espancou sua nora porque não gostou de suas roupas. Seu único filho vivo discutiu com o psicopata, que deu uma chapuletada com um cetro de ferro na cabeça do coitado e o matou. Ivan, o Terrível, teve um ataque cardíaco enquanto jogava xadrez em 1584, deixando a Rússia para atravessar o tempo das perturbações que surgiram após a morte de seu herdeiro apenas uma década depois. Átila, o Uno, também conhecido como Praga de Deus ou Flagelo de Deus, foi o rei dos Unos, que governou o maior império europeu de seu tempo desde o ano de 434 até sua morte em 453. O seu império se estendia desde o rio Ural na Rússia até a Alemanha e do Mar Báltico até o rio Danúbio. Ele era um bárbaro sedento de sangue que adorava a batalha. Para alguns, seu objetivo era destruir o Império Romano e todos os que atravessassem o seu caminho. Para outros, exigia tributos de Roma em troca de paz. A sua crueldade ficou tão conhecida que as pessoas acreditavam que ele era um instrumento divino enviado para golpear os descrentes e forçá-los a se distanciar dos apetites e pecados da época. Átila eliminava e torturava todos os que se colocassem entre ele e seus objetivos, quer fossem inimigos, o próprio povo de seu império ou até a família. Mesmo sendo verdadeiros tiranos, alguns dos governantes citados eram considerados heróis em sua época, apesar da tirania muitas vezes ser voltada para o próprio povo. Eu fico por aqui. Se tu gostou do vídeo, deixa aquele like massa, se inscreve no canal e comenta o que achou desses famigerados reis. Nos vemos na próxima história. Tchau. 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 Tchau.